Nesse segundo momento da aula de português, a gente vai falar de uma coisa aqui que muitos de vocês acabam errando por falta de atenção ou por alguma bobagem, que é o uso do C e do C-Cedilha. Então, a gente vai estar reforçando aqui com vocês o uso do C e do C-Cedilha, então, quando usar a letra C e quando usar a letra C como cedilha. Então, vamos prestar atenção, porque muitos, quando vão escrever, colocam aí o cedilha onde não existe. Então, se você for escrever, por exemplo, a palavra você, não usamos o cedilha. E tem muito costume aí, muitas pessoas têm o costume de colocar cedilha no E e no I. E na letra E, na letra I não se usa cedilha, só quando escrevemos com a letra A, com a letra O ou com a letra U. Então, vamos dar aqui uma olhadinha nos nossos slides, para a gente estar relembrando, para a gente estar aprendendo, para quem não sabe. Então, vamos prestar atenção, para nunca mais a gente errar essa questão, certo? Então, vamos aqui para o C e cedilha. Então, vamos ver aqui onde é que ele aparece, quando é que ele sai, quando é que ele entra. Então, vamos prestar bastante atenção nesse momento aqui, tá bom? Então, para que serve a cedilha? Ela serve para quê? Ela é usada quando? Então, muitas vezes, quando muitos de vocês vão escrever, acabam aí se confundindo e colocando cedilha com E e com I. E cedilha com E e com I não existe. Não sei se alguns lembram aí, no quarto ano B e no quarto ano D, que eu já tinha falado isso lá no início do ano, quando a gente ainda estava em sala de aula. O C e cedilha não se usa com E nem com I, nem com a vogal E, nem com a vogal I, tá? Então, vamos aqui dar o uso da cedilha. Só podemos usar cedilha quando, o C e cedilha quando, depois dela vier a letra A, O ou U, tá? Então, Sá, Só, Sul, para ter o som do Sá, Só, Sul. Então, errados a antes de E e de I. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nós escrevemos o C e cedilha antes do E e do I. Pois conseguimos o mesmo som apenas com a letra C, sem o rabinho, como a gente, muitos falam aí. Então, se você colocar o C e cedilha, se você colocar a cedilha aí na letra C, antes da letra E e antes da letra I, está errado. Então, você não vai mais esquecer esse momento aí, onde o C e cedilha, ele só usa com a letra A, com a letra O e com a letra U. Então, nós temos aqui algumas palavras que nós escrevemos com o C. Então, armação, indignação, combinação, informação, redação, esperança, crença, preguiça, exceção. Veja que aqui a palavra exceção, ela só tem um C, cedilha. O outro C, ele não usa a cedilha. Então, você tem que prestar atenção. Se for peça, ok, ela usa o C e cedilha. Pecinha, não. O pecinha, o C aí com o I, ele não usa o cedilha. Praça, ok, usamos o cedilha. Pracinha, não. Pracinha, o C aí, ele não vai usar o cedilha. Moça, mocinha, moça vai, mocinha, não. Então, vocês têm que prestar atenção nessa parte, nesse momento, onde o cedilha, ele não é colocado na letra C antes do E, nem antes da letra I. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, vocês podem estar esquecendo dessa dica super, hiper, ultra, mega importante, tá? E, por exemplo, aqui, o Cedilha. Meu nome é Cedilha. Preste muita atenção no início da palavra. Nunca me escreve, não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venham antes delas. Louça, laço e guassu. Coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção. Pração, açude, pançudo, lençol. Então, percebam, Cedilha, ela nunca, jamais, em hipótese alguma, nenhuma palavra, ela vai iniciar com Cedilha. Outra dica, tá? Nem ela escreve início de palavra, Cedilha, e nem com a letra E, e nem com a letra I. A Cedilha nada mais do que é a letra C com o rabinho, que é o Cedilha. A regra, como eu já disse a vocês, ela é simples, ela deve ser usada só antes da letra A, da letra O e da letra U, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, antes da letra E ou antes da letra I. E agora nós vamos para a nossa atividade, onde vocês terão aí 20 minutos, 20 minutos, vou botar aqui 40, 50 minutinhos para vocês estarem realizando, tá? Dá tempo de vocês fazerem 50 minutinhos essa atividade. Então, vou estar aqui interrompendo o compartilhamento desse momento, e vou estar pegando a atividade aqui.